Quanto tempo eu vou fazer que eu não aparecia aqui? Tá mudado, está tudo, mas tá feliz, cara? Muito feliz. Vida nova, como estás, cara? Tô aqui representando o Tulinho no canal. Mas você tá bem, você tava sumido. O que aconteceu? Vida nova, tudo novo, cara. Fazendo muita coisa aí com o Dunamis on Love, tá sendo incrível. Ainda está sabendo jogar um futebol ou não? Com certeza, bora? Mostra seus dons futebolísticos aí então, vai. Defende. Não, não, não. Você tá jogando na linha agora? Defende. Joga a bola ali. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Você é louco, tio. Esse é o Patrick de verdade. Pra quem não conhece, é do Banheiristas e tal. Eles gravavam com a gente todo mundo e é isso. E agora é o seguinte, vou presar André. Primeiramente beleza, como é que você tá, cara? O goleiraço do azulão, jogou lá. Ganharam do Corinthians? Empatamos 2x2. Pô, jogou no meu azulão que eu joguei lá também, ó. Pega essa defesaça do André. Pô, a bola cortou pro meio, bateu forte. Representou muito. E eu quero ver se você vai representar aqui. Que vai ser o seguinte. Você vai ter... 5 alternativas e você vai ter que escolher quem vai chutar. Sim. Saber quem é quem. Fechou. Fechou? Aí a gente vai depender da sorte desse cara escolher pra gente chutar ou não. Então já deixa seu like, é muito fácil. Se inscreve. Eu quero chutar, eu quero muito chutar, eu quero chutar. Mas calma, ele não vai saber ainda e tal. Então vai ser totalmente na sorte. Eu também. Então deixa o like, se inscreve. E agora vamos pro desafio. Eu quero o Ayrton Lucas. Eu quero o Lebron James. Pedro do Flamengo, porque ele é cristão. Ah, eu falei o Flamengo, aí você vai falar o outro. Mano, calma aí, mano. Você não tem personalidade nenhuma, mano. Tu me estressa não, hein. Caraca. Vai, oi, oi. Eu vou do Zé Rafael. Ayrton Lucas, Pedro, Mané, Zé Rafael e James Rodrigues. James Rodrigues. Eu sei muito, tá? Vai, o Game. O Game. O Game, o Game. O Game, né? Eu sou o... Romero. Eu sou o Dudu. Wagner Lover. Wagner Lover. O Super. Dudu. Etikike. E também tem... Romero. Wagner Lover. Meu nome bom, hein. Eu falei, mano. Atô! Boa! Eu treinei. Hoje treinei a perna. Hoje treinei. Malhou a perna. Eu começo. Anderson Daronco. Roberto Firmino. Dona Luma. Eu vou de Rodinei. Eu vou de Abel Ferreira. Daronco. Dona Luma. Abel Ferreira. Rodinei. E também tem o Roberto Firmino Eu vou de Diego Souza Eu vou de D'Alessandro Eu vou de André, goleiro do São Caetano Santos Santos, André do São Caetano André Balada, Diego Souza E D'Alessandro Eu vou escolher o melhor de todos, né? André do São Caetano Então vamos ver se ele é bom mesmo Ou ele só pega a chuta do Corinthians Eu vou de Tulinho Maravilha E o Caio Lowe Eu vou de Tulinho, jogador do Como que é o nome? Capão Redondo? Tulinho, jogador do Tabouro da Serra Kipembe, Kipembe Eu vou do Justin Bieber Os jogadores são Kipembe, Tulinho Maravilha Justin Bieber, Caio Lowe E Tulinho Jogava no Tabouro da Serra Eu vou escolher o Justin Bieber Aêêêêê Fala erra Excolo liberou geral eu vou de pato donald mickey mouse tábua de passar e eu vou de queijo vamos lá queijo tábua de passar taronito rinco temos também mickey mouse e o como que é pato donald ele não pega só eu sou o júlio cocielo sou o vitor lô monarque é um youtuber bom assim que eu assisto muito tolinho ó temos naldo benny julio cocielo monarque tolinho e vitor lô escolher o rei da mentira o que ele vai escolher isso aqui que eu vou falar mc daniel eu sou cesar black lula não maia meteoro vamos lá meteoro mc daniel mel maia lula e cesar black meteoro não é brincadeira não é um meteoro ganhou que novo não caiu o entulinho não para o patrick então tá bom eu sou patrick então eu sou o vitor Tem que salvar o Caio. Temos aqui, hein? Tulinho, Vitor, Caio, Patrick e Owen. Sabia que ele ia escolher, cara. É monstro, hein? É monstro. Orlando City. Cazaquistão. É Alnassar. F da Escócia. Eu vou de Banheiristas FC. Filha da voz! Não, não. Eu vou de Banheiristas FC 4. Não, não, não... Vai, Patrick! Cazaquistão, Orlando City, Hartz. Alnassar e Banheiristas FC. Banheiristas FC. Banheiristas FC. Banheiristas. Aiaiai. Aiaiaiai. Aiaiaiai. A gente vai e se sente. A gente vai e se sente. É. Eu vou de Neymar. Rafael Zulu. Engolo Engolo Cante. Eu vou do arquiteto que fez Brasília. Neumeier. Eu vou de Kebafo. Então a gente tem. Kebafo. A gente tem Neumeier. Neumeier, né? A gente tem Neymar. A gente tem Kantê. A gente tem Rafael Zulu. Eu vou escolher o menino negro pra ser pai agora, né? Ah, eba. Foi bem, hein? Nossa senhora, o que ele fez? Bateu muito bem Tá bom, eu dei dois chutes, um negativo e um positivo E agora eu vou... É, você tá total negativo Bruna Biancardi Marquezine Bruna Grifal Formiga, vai Deus André, temos aqui Bruna Biancardi, Bruna Marquezine Deus Formiga E Bruna Grifal Eu escolhi Deus, velho Obrigado Se eu fizer o ganho, né? Jesus Espírito Santo Virgem Maria A alta da compadecida O que? Eu vou de serpente Virgem Maria Jesus Espírito Santo Serpente E Aparecida Eu escolhi ele, né? Pedro Vamos! Já acaba, hein? Tô vendo que ele vai acertar A trave! Caiu, vamos acertar A trave! A trave! Não acertou Mais uma rodada Mais uma rodada Se você tá gostando muito, deixa o seu like Eu tenho muito boa Deixa like, 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 like A parmejinha Parmeca, macarrão Estrogonofe Eu quero paeja Arroz e feijão Não, é doce É um outro Ele vai amassar É um outro É o feijão Então vai, ó Vem cá Temos aqui Arroz e feijão A parmejana Macarrão Paeja E estrogonofe Vamos! Tem cara que gosta de estrogonofe De frango ou de carne? De frango, né? Óbvio Caiu Lô tem a chance de novo A vitória está nas mãos dele Ele pode Tirar Ou pode manter Vocês acham que vai dar Caiu Lô ou não vai? Caiu não quer ganhar Ele está deixando o outro ganhar Ele está deixando o outro ganhar Sua mãe Seu irmão Seu pai Você Só ogra Só ogra Só sogra Falei ogra Ó Você Seu pai Sua mãe Seu irmão E sua sogra Ó Você fala de alguém Eles vão assistir Bom caminho É Aí você vai se complicar Meu escolher é o mesmo Eé Tá indozinho, velho Terceira chance Vai ser cruzado, tá? Pô, o seu irmão vem te trazer E te buscar direto Vamo Acabou Vamos Vamo 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 Tava na hora, né? Três vezes a mesma coisa E tava como Ele era velão Abelão Mas eu cê manteve Mas eu vou te falar Que certeiro que você estava escolhendo pra ele escolher três vezes em seguida. Entrou na mente do André. Mano, ele tem cara de estrogonofe de frango, mano. É isso. Matriquinho. Se inscreva no canal, pessoal. Não, cara. Dá tchau pra você primeiro. Matriquinho. Não se inscreve, pessoal. Revê. O senhor tá... Se chama sempre que puder. Você gosta? Eu amo gravar com vocês. É muito legal. Ele tá mentindo. Eu não tô mentindo. É real, é da hora gravar aqui. Você gosta de voltar às origens? Eu gosto, sim, lógico, mano. Vocês são família. É demais. Demais. Deixa seu like, se inscreve aí. Tamo junto. Se inscreve aí. Se inscreve aí. Deixa muito, muito, muito like. É nóis. E se inscreve aí, hein. Tamo junto. E ó, é nóis. Valeu, tamo junto. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma